Cãzinho bonzinho, vem aqui! Ei, somos melhores amigos, sabe? Oh, sério, eu nunca tive amigos. Me diga, por que você é às vezes humano e às vezes lagarto? E por que seu planeta se parece com a Terra, com a mesma gravidade e as mesmas plantas? Eu não sei. Durante o dia, somos humanos. À medida que a noite cai, nos transformamos em lagartos. O que os amigos estão fazendo? Os amigos tratam bem uns aos outros. Então, deixe-me ir e vou procurar muitas folhas para você. Ok, vamos. Pare! O chefe do planeta dos lagartos chegou! Agora eu vou me transformar em você e permanecer um humano para sempre. Meus amigos com superpoderes já estão a caminho? Bem, eu acho que não. Eles estão na cadeia e só viverão até a próxima lua cheia. E então, desaparecerão para sempre. Bem, então vamos. Se transforma em mim se você quer tanto se tornar vidro. Aí vou esmagá-lo já já! Não se preocupe. Encontrei uma cura para a fragilidade e me livrarei da pele de vidro. De novo! Por que isso não funciona? O amor de alguém o protege. Claire! Então, ele não tem serventia. Deixe as pessoas da cidade decidirem o que fazer com ele. Eu tenho lágrimas normais. Onde estão meus superpoderes? Eu não consigo fazer nada! Acabou! Estamos fritos! Então, vamos agir diferente. Bem, silêncio! Senhor guarda, isso é algum tipo de engano. Somos apenas pessoas comuns. Estamos só viajando. Por lei, temos o direito a fazer uma chamada. Não, vocês claramente estão tramando algo. Aqui vocês têm apenas um direito. Ficar em silêncio. Vejam, pessoal, o Sky. O que eles querem fazer com ele? Você ouviu? É o Ouriço. Ah, e quem é essa fofurinha aqui? Bom garoto. Mais rápido, amigo. Mais rápido. Precisamos salvar o Sky. Caros moradores. Hoje, estamos realizando o júri popular deste cara. Ele se atreveu a invadir o nosso planeta. Como já recebemos estranhos com o coração aberto, isso se transformou em um terrível desastre. Unam ele! Não entendi que planeta invadimos. Olá, nos diga, não estamos na Terra? Não. Onde você está indo? Agora está claro, porque não podemos ligar para os nossos pais. Há alguns anos, já vimos uma nave espacial no nosso céu. Ela pousou bem nesta praça. O alquimista nos ofereceu a cura de todas as nossas doenças para ajudar a criar uma civilização melhor. Mas ele nos enganou. Ele estava procurando voluntários para testar sua biotecnologia. A partir daquele momento, as pessoas do nosso planeta se transformaram em lagartos. Nossos cientistas estão tentando encontrar uma cura, mas ela só funciona durante o dia. E o alquimista se escondeu na boca do vulcão para completar seu experimento e pulverizar uma substância nociva por todo o nosso planeta. Mas, desta vez, puniremos aqueles que voaram até nós sem serem convidados. E por que você é melhor que esse alquimista? Vocês, lagartos, se transformaram em meus amigos e esconderam os humanos verdadeiros. Vocês pensam que são humanos, mas agem como animais. Bem, olá, impostores! Olha, tem quatro deles! Pessoal, vocês estão vivos! E a vovó e o John? Eles estão seguros! Mas perdemos nossos superpoderes! Não se preocupem! Vamos inventar algo! Por isso, vem aqui! O alquimista tirou suas habilidades de serem humanos. E vocês têm o direito de ter raiva dele. Mas se vocês agirem como animais, destruirão a porção humana que resta em vocês. Você está certo, Skye. Não somos animais. Somos pessoas. Cuidaremos da nossa civilização. Pessoal, perdoem-nos. É difícil viver no corpo de outra pessoa. A segunda parte do remédio ainda está com o alquimista. Nós iremos ajudá-lo, querido povo de Lizard Will. Iremos até o alquimista e pegaremos o remédio que falta. Vocês precisam chegar lá antes de escurecer. Vou mostrar o caminho. Ai, que cheiro horrível! É enxofre. Está difícil de respirar. Estranho. Eu não sinto nada. Elementais de pedra. O alquimista os criou para protegê-lo. Isso significa que estamos no caminho certo. Skye, como lutaremos contra o alquimista se não temos mais superpoderes? Ainda temos minha superpele. Parece que é mais legal do que eu pensava. Não é isso que vocês estão procurando? Nos dê o remédio e não precisaremos lutar. Não pode ser. É o Dr. Marvel. Ha, ha, ha. Quem disse que eu lutaria? Skye! Não! No! No! No!